Na ultrapassagem aqui ele percebe o André Macena, faz o toque pelo meio, vem chegando o Serra, o cruzamento sai, na entrada da área, atrapa a chance do gol, gol, é do Serra, a jogada ensaiada, rápida, vem levantamento para a área, Robert saiu, toque de cabeça, gol, batada do Dragão, na marca dos 44 minutos, a batida sai, a cabeça sai, dá para o gol, gol, batada do Dragão, o nome dele é Lawan, camisa número 9, a esquerda vai embora o Tenore, tira o cruzamento, a bola passa aqui na segunda trave, encontra o Rian, que controla bem a bola na área, vai para a linha de fundo, tenta, desequilibrado, fechou a porta dele ali, mas ele ainda existe, caiu, sobrou a chance do gol, gol, batada do Dragão, o nome dele é Lawan, camisa número 9!